Meus amigos, vocês estão ligados que aqui no Brasil nós temos aí diversas empresas, diversos talentos no ramo do desenvolvimento de jogos, né? Podemos citar aqui, por exemplo, a Pulsatrix, que desenvolveu a Eufobia, estão desenvolvendo o Ayla agora também, e a galera da Estatera Studios, que desenvolveu o jogo de luta Pocket Bravery, que inclusive foi indicado na categoria de melhores jogos de luta do ano no The Game Awards, que acontece no próximo dia 7. E no vídeo de hoje, cara, eu preciso apresentar pra vocês um projeto da Iron Galaxy Studios, né? Da Iron Studios, chamado Residium, que é um jogo aí que eles estão desenvolvendo aqui, né? Equipe brasileira, que nos disponibilizou um demonstrativo de gameplay aqui de 5 minutos, pra que pudéssemos apresentar esse projeto pra vocês, e olha, o negócio é muito promissor, meus amigos. Tô muito animado pra poder mostrar isso aqui pra vocês, e depois escolher o feedback de cada um aí também. Saudações delícias, eu sou o Caio Nobre, vamos lá pra mais um conteúdo delicioso aqui nesse canal. Se você curte os vídeos do Meia Lua, deixa aí o seu like, se inscreve aqui, e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, sem mais delongas, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder conferir esse vídeo que o pessoal da Iron Studios aí, né? Disponibilizou pra gente, agradeço demais pela confiança, e por nos permitir apresentar esse projeto aqui pro nosso público do Meia Lua também. Bora lá conferir esse videozinho aqui. Partiu! Só ressaltando, viu galera, isso daqui é in-game. Gameplay, isso aqui que vocês estão vendo, tá? Quando eu comecei a ver, assim que eles me mandaram o vídeo, eu falei, poxa, que cinemática bonita e tal. Até que o Brunão, meu querido amigo aí, cara, falou, não mano, isso aí é in-game. Tudo isso só por um ciborgue que fugiu? Sério? Sério? É in-game. Onde é que eu vim parar? Olha que da hora, cara, o ambiente, a ambientação, como é que ela tá sinistra. Esse bicho que subiu ali agora, a iluminação passando, ó, pelos prédios ali, as plantas e tudo mais, cara. E isso é um projeto que tá na sua fase inicial, hein galera. Pensa! Puts, é daqueles caras estranhos da SM. Puts, da hora, mano. Vamos lá, age um pouquinho na furtividade. Bora. Olha que legal, mano, os letreiros em nenhum ali, ó. Homem! Muito louco, irmão. Isso aqui pode ser útil. Uma armite ali pra poder meter as balinhas nos inimigos. Nice. Ó o Gunplay rupando, rapaz. Patrícia sonora no combate, cara. Doideira. Cara, eu gosto muito de jogos assim, ó. Todo detonado. Não vai rolar pra passar por aqui, pelo jeito. Que tem um Gunplay, né, pra gente poder ali se divertir, matar inimigos e tudo mais. E ao mesmo tempo, é um tipo de jogo que a gente pode ficar ali se escondendo e tal, ser sorrateiro também, sabe? É muito da hora isso. Eita, galera. Droga, droga, droga! Ó, jogaram o seu bug. Vocês lembram desses bichinhos, né? Inclusive na Comic Con Experience, eles estavam lá com um stand gigantesco, mostrando muito lá com relação ao projeto. Esses bichinhos também. Muito da hora, velho. Essa era a minha última carga. Saiu da ilusão. Tem que ter algum bolso de Cigre Bruto por aqui em algum lugar. Ó, isso é um recurso de gameplay que, aparentemente, ela pode usar poucas vezes ao poder sair de diversas situações, né? Melhor subir e dar uma olhada por aí. De algumas situações, na verdade, que sejam mais difíceis, por assim dizer. Porque tinha muito inimigo ali na frente, cara. Interessante, interessante. Olha esse gráfico, né? Vamos torcer para que sua mamãe não esteja por perto, né? Olha o tamanho daquele bicho ali em cima, galera. O que que ele está procurando? Você, Coral, sai daí, fia. Bora, vai embora. Isso aí. Não, não, não. Vamos lá. Esse é o Resídio, meus amigos. Projeto aí, como eu disse, está sendo desenvolvido pelo pessoal da Iron Studios. Muito promissor, como vocês puderam ver. Deixa eu só parar o som aqui e deixar rolando enquanto a gente vai comentando. Eles estiveram, galera, eu mencionei bem rapidamente que enquanto a gente estava assistindo, lá na Comic Con Experience, com um stand gigantesco, muito foda. Eu não pude comparecer lá por questão de instância, trabalho e tudo mais. Mas o pessoal que esteve lá, né? Amigos próximos aí, tipo o Calil mesmo, o pessoal do Combo e tal. Eles viram lá em primeira mão o stand deles. Fizeram a apresentação também do Resídio lá para o pessoal e tudo. Então, assim, é um projeto brasileiro aí, de peso, que vai chegar arrebentando para poder justamente mostrar a nossa força aí, cara. O talento da galera aqui do Brasil no desenvolvimento de jogos. A gente sabe muito bem como é que é complicado aqui esse mercado no Brasil. Então, é sempre muito importante, cara. A gente dá uma força nesses projetos foda, assim, quando aparecem e tal. E eu preciso, obviamente, agradecer o meu querido amigo Bruno Papa e o pessoal da Aero Studios por terem confiado na gente e disponibilizado esse gameplay aqui, cara, de 5 minutos, para poder apresentar um pouco mais do Resídio para vocês, sabe? Então, galera, eu vou deixar todas as redes do Resídio aqui embaixo para vocês, no Insta, no Twitter, canal e tudo mais, para que vocês possam seguir. E, principalmente, peguem esse videozinho aqui que a gente fez, o vídeo de gameplay que eles devem soltar individualmente aí, compartilhem nas redes sociais de vocês, marcando aí as grandes empresas, cara, Xbox, Playstation e tudo mais, para que eles possam realmente vislumbrar esse projeto aqui, ver a nossa força aqui no Brasil no desenvolvimento de jogos e tudo mais. E, quem sabe, não rola até mesmo um apoio maior aí para o pessoal da Aero Studios para poder continuar o desenvolvimento do Resídio, cara. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, deixem aqui embaixo os feedbacks, obrigado mais uma vez e o pessoal da Aero Studios pela confiança, tamo junto, eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, pessoal, até mais e fuemos, meus amigos! Música Música Música